Nesse vídeo nós descobrimos onde estava escondido o ovo do dragão, mas pra ninguém saber que eu peguei, eu decidi colocar um ovo falso no lugar. No último episódio eu joguei um tsunami na casa do Lonely, porque eu achava que ele tinha roubado o ovo do dragão, mas nós descobrimos que não estava com ele. Então eu tive que dar alguns itens como desculpa pro Lonely e limpar a bagunça que eu fiz. Mas se não tá com o Lonely, com quem tá? Eu acho que a Muffin e o Elko não são, até porque eu contei pra eles e eles pareciam realmente surpresos. Então só resta o Venex e o Eld. Mas não faz muito sentido, até porque eu tinha acesso a todos os itens deles. Inclusive aqui na casa, não tem nada aqui no baú, em nenhum deles. Isso quer dizer que talvez eles tenham escondido em um lugar seguro. Mas onde pode ser? Será que é ali onde é a mesa de encantamento? Não, aqui não parece ser nada além desse portal do Nether. Aqui na parte de baixo não poderia ser, até porque fui eu que fiz esse lugar. E não tá em nenhum desses baús. O problema é que eu não consigo enxergar absolutamente nada com todas essas árvores aqui. E pode ser que o ovo esteja escondido aqui no meio. Eu acho que eu não vou ter outra opção. Eu vou ter que procurar em cada um desses lugares. Além disso, por causa dessas árvores aqui, ficam nascendo muitos monstros. Então eu acho que se eu tirá-las daqui, eu vou estar fazendo um favor pro servidor. É, eu acho que eu dei uma calvada aqui no centro do servidor. Olha só. Eu tirei praticamente todas as árvores. Eu acho que não ficou tão bonito quanto tava antes. Mas pra decoração que a gente ia fazer aqui depois, a gente precisava tirar essas árvores também. E olha só quem tá ali no centro do servidor. O Eld, ele entrou um pouquinho depois de eu tirar as árvores. E olha só o que que tem na mão dele. Ele provavelmente tem alguma coisa a ver com essa torre aqui sendo construída. É bom eu ficar de olho nele, porque ele é um dos nossos suspeitos. Só que como eu tava imaginando, tinham coisas escondidas entre as árvores. E uma delas tá bem aqui embaixo da casa do Lonely. Eu não sei o que que é isso aqui. Ahn, é um buraco gigante. Tá, tá. Eu acho que tem água lá embaixo, mas eu não sei se me arrisco pra pular. Opa, opa, opa. Nossa, eu tenho que tomar cuidado, senão pode... Ahn, uou. Que bizarro. Nossa, olha isso. Isso é muito bizarro. Tá, desce devagar, desce devagar. Tá, o que que tem pra esse lado aqui? Será que encontrei o caminho do ovo já? Eita, fel. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem diamante aqui. Será que eu tenho fortuna ainda? Tenho, tenho. Eu tô nem aí, eu vou pegar. Beleza, olha só. Só dez diamantes. E tem mais aqui, caraca. Se foi o Lonely que fez isso aqui, ele esqueceu de pegar aqui e se deu mal. Uou, 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 uou. Calma. Ahn, não, 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 não. Caraca, eu tenho que tomar muito cuidado. Já é o segundo aviso. No terceiro nasce o Ordem. Mas até que é uma boa ideia ele colocar o ovo do dragão perto do Ordem. O Ordem pode proteger o ovo. Eu era só, cheguei. Tá, tem alguns baús aqui. Tá, não tem nenhum desses baús, mas olha isso. Isso aqui talvez seja uma farm de zumbi. É exatamente isso. Caraca, ele tem uma farm de experiência bem aqui, eu não sabia. Agora eu posso recuperar meus itens. Muito mais fácil do que ficar matando o Enderman. Nossa, ele também fez uma mesa de encantamento aqui, mas que alavanca é essa? Pra que que serve isso? Pra nada? Tá bom. Tá bom. Eu acho que o Lonely realmente não tem nada a ver com o ovo do dragão. Só que essa porta aqui não foi a única que eu achei quando eu tirei essas árvores. Existia essa porta aqui também no meio da floresta e que eu não sei aonde dá. Peraí, 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 peraí. Esse aqui eu tô pensando mesmo? Será que esse aqui é o Newt, o gato da Muffin? Deixa eu pegar esse cartaz aqui pra comparar. Deixa eu ver. É realmente o Newt. Olha só, o que que você tá fazendo aí, gato? E olha só, ainda tem como a gente receber essa recompensa aqui que a Muffin ofereceu. Muffin. Ai, que susto. Abre a porta, Muffin. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. O que é que se passa? Eu quero a minha recompensa. Essa tua recompensa? Ué, tem o Newt? Eu achei. Achaste o Newt? Onde? Mostra-me. Vem cá, vem ver. Aqui, Muffin. Tá bem aqui. Aqui é onde? Não vejo nada, Muffin. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tem uma porta aí? Sim, aqui. Esse é o Newt, não é? Deixa eu testar. É o Newt. O Newt. Mano, eu não creio. Mano, tá, tá. Quantos dias eu te quero, mano? Tô tão feliz. Tava lá na placa? Na placa tem oito, mas ó, eu tô aqui com treze. Fica com os treze mesmo, Muffin. Que isso? Valeu, Muffin. Ai, eu tô tão feliz, mano. Olha a coisa boa. Agora que eu já entreguei o Newt pra Muffin, eu já posso voltar a ir atrás do ovo do dragão. E uma coisa interessante aqui é que o Eld aparentemente completou essa torre aqui. Mas o que será que ele quer fazer com tantos blocos desse aqui? E outra, onde que ele arrumou tanto bloco desse? Será que ele tá tirando tudo isso lá da Ancient City? Eu acho que é bom a gente ir lá dar uma investigada. Mas eu não vou levar meus itens mais valiosos, né? E ainda tem uma coisa. Lá na Ancient City tem o encantamento Passos Furtivos. E com ele eu posso andar mais rápido no Shift. Talvez eu possa usar isso pra ajudar na investigação. E é bem aqui que fica a cidade do Ordem. E eu peguei algumas bolas de neve aqui pra ajudar a gente. Agora nós só temos que tomar cuidado aqui pra não ativar nenhum som. Eu devia ter pegado lã também. Tá, o que temos que achar aqui são os baús. Então vamos atrás deles. Olha só, tem um bem aqui. Mas caraca, olha o que tem aqui do lado. Será que eu consigo quebrar isso aqui sem fazer som nenhum? Consegui. Ok. Pelo menos não ativou o que chama o Ordem. Droga, já pegaram esse baú. Ok, tem mais um aqui e ele tá rodeado por lã. Vou colocar essa lã aqui em volta dele. E eu acho que não vai adiantar muita coisa, mas vamos lá. Ó, Passos Furtivos 2. A gente consegue até o 3, então eu vou precisar pegar mais um. Tá bom, tem mais um baú aqui. Só que tem esse bloco aqui que chama o Ordem. E se eu colocar a lã em volta dele? Será que eu consigo abrir o baú sem ativar aquilo ali? Consegui. Nossa. É, já vieram aqui. Eu vou pegar essas velas aqui também. Ali. Eu acho que tem mais um baú ali. Do lado de uma daquelas de novo. Chama. Não é o encantamento que eu precisava, mas esse aqui eu gosto também. Ai, caraca. Droga, eu ativei um. Tá, eu acho que já vieram pra esse lugar. Porque tamparam aquele baú ali. Mas e aquele ali? Por que não tamparam? Ai, eu acho que eu não consigo abrir isso aqui sem ativar aquilo ali. Será que se eu quebrar esse aqui eu consigo? Não. Droga, 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 droga. Se eu fizer mais um som eu spawno o ordem. Tá, por favor, não ativa. Droga. Tá, tem passos furtivos aqui. Vai spawnar o ordem. Ferrou. Aonde que ele vai spawnar? Eu tenho que ir voar daqui. Não spawnou. Tá bom, demos sorte. Beleza, agora temos dois passos furtivos. Agora a gente tem que voltar pra casa pra conseguir o nível 3. Tá bom, tá bem ali. É aquele lugar que a gente tem que entrar pra voltar pra casa. Mas, pera aí, tem vidro aqui dentro? O que que é isso? Ah, esse aqui é um daqueles esconderijos do ordem. Não sei se é um esconderijo, mas parece um laboratório, sei lá. Eu nunca entrei num desses, velho. Tem um sistema de redstone aqui, pra que que serve isso? Nossa, eu tô muito na dúvida do que pode ser isso. Olha só, tem um daqueles blocos de som dentro d'água. E pra esse lado aqui, que que tem? Que? Que? Como assim? Não é possível, esse é o ovo do dragão. Pera aí, é aqui o esconderijo do ovo do dragão? Mas quem foi que deixou ele aqui? Eu nem descobri quem pegou ele ainda. Tá bom, eu tive uma ideia. Bom, eu ainda preciso saber quem pegou o ovo do dragão. Então eu acho que eu não posso simplesmente tirar ele de lá. Mas o que eu posso fazer é substituir aquele ovo lá por uma cópia dele. E pra fazer isso, é simples, mas não tanto assim. Primeiramente, eu preciso de um bloco muito incomum. Eu acho que esse azulejo roxo serve. Até porque aí a gente não vê muitos por aí. E o que eu vou fazer é simplesmente trocar a textura do bloco pro do ovo do dragão. Só que olha só, mano. Ficou muito bizarro. Tá dando pra ver lá embaixo. Olha isso. Que estranho. Olha só. Eu consigo ver tudo lá embaixo. Inclusive a minha farm de slime lá embaixo, tá vendo? Tá, eu acho que pra resolver isso eu terei que trocar por um bloco menor. Por exemplo, uma tocha. Ou uma vela. Porque o que acontece? A tocha, ela ocupa esse espaço aqui de bloco. E a vela também. Ocupa bem menos até. Só que eu não posso simplesmente substituir por essa vela porque ela é um bloco muito comum. Então eu acho que eu vou ter que trocar essa vela por uma cor que quase nunca é usada. E pra isso, nós vamos ter que ir atrás de um bloco que eu acho que ainda não pegaram aqui no servidor. Eu acho que finalmente a gente tá vendo um deserto chegando ali. Até que enfim, mano. Beleza. Vamos pegar esse cacto aqui. Tá, eu acho que eu não fui o primeiro a vir nesse deserto. Quem será que chegou aqui antes de mim? Mas esse lugar aqui parece muito bom. Até porque tem um bioma de mesa ali na frente. E olha, já começaram a construir alguma coisa aqui. Ah, não. Olha. É uma vila abandon... É uma vila não. Uma mina abandonada. Ah, diamante. Tá, eu já comecei gostando bastante desse lugar. Mas eu vou aproveitar que tô aqui e não vou levar pouco cacto não. Eu vou levar logo muito. Até porque esse deserto é um pouquinho longe. E olha, tem um barco abandonado ali também e um oceano de corais. Beleza. Beleza, pegamos o mapa do tesouro. Só que eu vou deixar esse mapa pra depois. Agora a gente tem que resolver a questão da troca do ovo. Beleza. Pegamos aqui dois corantes verdes. E acho que pra ficar mais diferente ainda, a gente pode usar o corante azul. E transformar em corante ciano. E assim, a gente vai fazer essa vela ciano aqui. Que eu acho muito difícil que alguém mexa com ela, pelo menos agora. Então a gente só precisa fazer o teste. Vamos colocar uma madeira aqui. E a vela aqui em cima. E vamos trocar a textura. E pronto. Cara, ficou perfeito. Olha isso. É, tirando o fato que a gente consegue praticamente entrar dentro do ovo. Dá muito pra enganar. Mas e agora? Como é que eu vou fazer pra quebrar? Ah, consegui. Tá bom. Ela tá dropando como vela ciano. Mas eu acho que não tem tanta importância. Eu acho que eles não vão tirar o ovo de lá. Só que pra voltar lá, eu não quero chamar a atenção do ordem. Então vamos conseguir nossos passos furtivos. Droga, preciso do nível 12. Tá bom. Conseguimos passos furtivos 3. E pra colocar na calça, a gente precisa de 14. Droga. Aí, finalmente nível 14. E pronto. Nós temos passos furtivos. E agora a gente consegue andar no shift como se estivesse andando normalmente. Ali, o Eldy voltou a mexer naquela torre lá. E olha só, ele tá fazendo mais uma. O que ele tá fazendo? Mas eu vou aproveitar que ele tá distraído ali. E se ele for o dono do ovo, ele vai ter uma grande surpresa. Quando eu chegar lá. Tá bom, estamos chegando aqui de novo. E olha só, mano. A gente se movimenta muito mais rápido com essa calça nova aqui. E olha, tá aberto ainda. Tá, fica pra esse lado, né? Aqui, tá bem aqui. Tá. Como é que eu faço pra pegar esse ovo? Ah, que? Esse não é o seu ovo. O proprietário do Sr. Eldy. É o Eldy que roubou o ovo. Agora que eu descobri. Como é que eu faço pra pegar? Ah, eu peguei. Não acredito. Beleza. Vela Ciano. Nossa, perfeito. Cara, o Eldy nunca vai descobrir. Agora eu sou oficialmente a pessoa mais OP desse servidor.